Você tem alguma dica pra quem tá ouvindo, assistindo, de como a pessoa... Principalmente no Instagram, porque acho que a gente tem... A gente falou de e-book, que mais que a gente falou? De post no blog. Blog, mas talvez no Instagram, acho que é a coisa mais acessível pra todo mundo, né? Você tem alguma dica que você poderia dar de como a pessoa, ela pode produzir esse conteúdo? Ferramenta que ela pode usar, ou um formato de produção mesmo? Sim, o Canva é um dos... Tá ficando muito conhecido agora, né? Porque você não precisa ser um design profissional pra usar o Canva. Ele é muito prático, já tem alguns templates semi-prontos, né? E existem algumas técnicas ali pra você fazer carrossel, que engaja bastante. O Canva, ele te permite fazer mini-vídeos também, pra você variar no conteúdo do seu Instagram, né? Porque, assim, às vezes a gente fala, ah, o que que funciona no Instagram? Ah, é só carrossel, é só IGTV. E não é assim, ele tem vários formatos, porque ele quer que você use todos. Bem legal esse ponto, hein? Então é importante ir variando, né? Hoje você posta ali um carrossel, outro dia você posta uma foto com uma legenda bem trabalhada. Tchau! 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 Tchau!